É isso mesmo, estamos aqui, olha, semana da padroeira, ninguém vê nenhum parque aqui, ah, sim, aqui, frente à matriz, paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Aí o padre Bosco e o padre Silva, eles estão de parabéns, abriu espaço aqui para a procissão, grande procissão será realizada aqui no dia 1º de fevereiro, o dia foi antecipado, o dia da santa é dia 2, mas aí houve um acordo aí com o padre, com o bispo, os padres de Alagoa Grande, juntamente com o prefeito Sobrinho, e o prefeito encaminhou para a Câmara e os vereadores aprovaram, a data agora é dia 1º, o feriado agora é dia 1º, a minha proposta, a maioria, aliás, com todos que eu já conversei até agora, ninguém gostou, seria manter o feriado dia 2 e fazer a procissão no domingo, muita gente poderia vir, porque quarta-feira será feriado em Alagoa Grande, será feriado em Alagoa Grande, não significa que vai ser feriado em todos os municípios, então isso vai atrapalhar um pouco e a nossa procissão é tradicional, vem gente de outros estados, é a maior procissão de padroeira da região aqui, mas aí o padre antecipou o dia da santa, o dia da santa é dia 2, e aí, bom dia, é a procissão de Alagoa Grande tradicional, e foi antecipada para o dia 1º, juntamente com o prefeito, feriado dia 1º, mas a homenagem de aniversário é para fazer no dia, como é o seu nome mesmo? Dia News. E aí, você concorda? Qual a sua opinião sincera? Olha, para falar a verdade, a gente aqui, na nossa opinião, na minha opinião, eu creio que era para ser feito no dia, né? Muito bem. E a gente comemora... É, eu dei a proposta e vou colocar agora já já no programa informativo, GMAG, das 12h30 às 14h, manter o feriado, dia 2, e fazer a procissão no domingo, porque quem trabalha em João Pessoa vai poder vir, quem trabalha em Campinha, e assim também. Você concorda? O Corno, era bom mesmo, porque muita gente não pode vir, né, na semana. Como é o seu nome? Ivanda. Ok, muito obrigado. Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, aqui em frente à paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. O parque está ali embaixo, o parque também está lá, em frente ao teatro. Aí o parque chegou. Isso, hoje é domingo, dia 1º, quarta-feira, se aproximando, momento de fé, de muita emoção. É isso, arrepia, o professor arrepia na hora. Está aqui, dentro de a praça. E ali atrás, a nossa paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Aqui embaixo, Correios. Ao lado dos Correios, já tem parque. Esse espaço aqui está livre, é muita gente. Vai vir. Desde Mons. O Nicodemos, que tem feito essa reivindicação com o Padre Paulo também, abriu espaço aqui para os fiéis. E aqui, aqui sim, já tem parque. Está aí. E do lado aqui, em frente aos Correios, o Museu Chaxo do Pandeiro, aberto. Está aberto para a visita dos turistas. Muita gente chegando de outras cidades para a Lagoa Grande. Está bonito aqui. Ao lado dos Correios também, aqui já passando por trás dos Correios, a gente vê a Praça do Coreto. Está aí, enfeitada de parques. As crianças vão se divertir. Agora, há uma reclamação também com o preço. Está muito caro. O custo de vida ficou caro, inclusive, para se divertir. O prefeito Sobrinho poderia pagar também alguns dias para as crianças se divertirem. Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael.